All we need is somebody to lean on Então esteja escolhedes Felter A guria cantando, parece que ela ta muito chamada Eu já ganhei aqui pra mim por causa que eu to mais estiloso O meu tem estilo na veia aqui cara Tô até sentar aqui Nossa senhora Ô cara Vai tomar no cu Vai tomar até cru você cara Você que ta me esbarrando Que eu que tava me esbarrando Meu deus do céu Cadê Rinaldo? Foi você? O Rinaldo bateu e eu bati em você Você já tinha batido nele Esqueceu como que é que funciona na escola Jackson Bateu na traseira é culpável Você bateu na minha Então ele bateu na minha É então você é culpado também Você chegou me esbarrando ali Eu bati na tua lateral Tão lateral Ah vai tocar Não A culpa da inércia A culpa da inércia Ai ai Jesus Cristino Consegui salvar no final Agora o NPC me arrebentou Agora a culpa desse NPC Parado no meio da rua É a culpa do NPC A culpa do NPC Você conseguiu bater nele E a culpa é do NPC Olha isso Olha isso Olha isso Tem que voltar Ah mano Ah o carro do Pedro bugado No meio da rua Eu bati nele Tipo Eu sei então Isso que eu to falando Você tipo Teu carro ficou bugado Lá atrás eu bati Fiquei em você Agora eu vim Tandei tudo Boa Vitória Vitória sequencia mano Ah Eu to muito feliz Ah agora eu vou perder por Olha que raiva Tudo por causa dessa bosta Desse jogo Caralho Ah Eu não vou jogar Vai Fica jogando Me irritei agora O carro O teu carro ficou parado Da rua Enquanto você tava lá na frente Olha o moleque por ultimo ai Você tá chorando meu Olha o vidão ai no final hein Toma no cu cara Não eu fiquei em baixa Eu fiquei com raiva Como é que teu carro tava parado ali Se você tava lá na frente Viu como é triste ficar por ultimo Ah que nojento esse jogo Viu como é triste ficar por ultimo Tomar ANC viu Eu não tomei ANC Ah mas eu tomei Em todos os vídeos anteriores que eu coloquei Eu tomei Vai tomar banho agora É só vitória E nem treinei hein É Ah que raro cara Sabe roubar já né Ah sei roubar sim Sabe roubar bem direitinho Aprendeu direitinho Eu nem puxei pro teu lado Nem precisei Você veio e quicou na minha lateral E tá me culpando Olha só Eu tava Eu tava em segundo ali Tava indo pra Pra primeira Eu passei entre os dois E você vai lá e me esbarra Não Eu passei entre os dois Eu vi você desviando numa arvorezinha E vindo pro meu lado Eu nem mexi Você pegou e bateu E foi pro lado assim Ai foi de verdade E aí Tchau E aí E aí